Dos cursos que você fez, fez vários. Sim. Qual aquele que, ou aquele pra não deixar um com ciúme do outro, quais são aqueles que você mais se orgulha, fala, meu, isso daí eu vou levar pra vida que eu fiz o curso? Cara, eu penso que o curso do GAT e do COI é, assim, indiscutível, né? Isso não nos colocam em condições melhores que os outros, mas de exigências maiores. E que, graças a essas exigências que eu fui submetido, dá a condição de eu lidar com a diversidade que eu estou lidando hoje, da forma que eu estou lidando, com essa energia, com essa determinação, com essa disciplina. Então, isso sim, eu falo, né, nas minhas redes sociais, que ser operações especiais, ser ações táticas especiais, não é um curso, é um estilo de vida. Você adota isso pro seu dia a dia, todos os dias da sua vida. Então, pra mim, sem dúvida, esses dois cursos forjaram, né, ajudaram a forjar quem eu sou hoje, né? Que legal. Então, foram necessários pra você? Foram. Hoje você entende... Hoje faz mais sentido do que não. Faz sentido. Antes era só por uma questão profissional. Hoje eu falo, não, era muito maior. Hoje eu falo, não, era muito maior. Hoje eu falo, não, era muito maior. Hoje eu falo, não, era muito maior.